Olá, Deus abençoe, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem e trazemos esse vídeo também para que possa melhorar a sua vida. Se você está assistindo pela primeira vez os nossos vídeos, nós estamos fazendo uma série de pequenos vídeos sobre as chaves bíblicas, que são o segredo de Deus colocado dentro da Bíblia Sagrada. Essas chaves estão em datas, profecias, homens, escrituras e nós estamos falando a respeito do Ministério do Profeta Elias. E já estamos na quarta manifestação do Ministério do Profeta Elias, também o nosso quarto vídeo a respeito do assunto. No vídeo passado eu falei sobre a restauração que é feita por esse ministério, as escrituras mostram as profecias sobre essa restauração. E quem faz? E quando acontece? Ela acontece agora de acordo com a escritura de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse Ministério de Elias converteria o coração, nós, os filhos, aos pais, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, profeta, a Bíblia sagrada ali. Então, nós falamos sobre a doutrina da Santíssima Trindade no vídeo passado. Você pode clicar na nossa sugestão aqui do vídeo, você vai ver esse vídeo passado e os outros que nós trouxemos ali a sequência. Eu quero te mostrar algo aqui, quem sabe você não tenha visto ainda, porque esta é uma revelação que só o ministério profético faz. O ministério profético não é meu, Wanderlei Vilaça. Deus tem nos enviado, o profeta Elias, para esse nosso dia. Em Efésios, capítulo 4, desde o primeiro verso, mas especificamente aqui, a partir do verso 4 também, eu quero ler, para nós entendermos uma coisa. Quem é Deus? Como Deus age? A maneira de Deus se manifestar. O catolicismo pregou a doutrina da Santíssima Trindade desde o ano 325 depois de Jesus Cristo, no concílio de Nicea. Isso foi um tratado ali naquele concílio e essa doutrina foi introduzida no meio cristão, mas ela não é bíblica. A Bíblia tem um Deus só. Esse Deus tem um nome, Jesus. Aí ele foi dado o nome de Jesus. Mas ele tem outros títulos dentro da Bíblia Sagrada. Ele é chamado de Lírio dos Vales, ele é chamado de Rosa de Saron, ele é chamado de O Senhor, ele é chamado de Jeová. Jeová são sete nomes redentores de Deus. Jireh, Rafa, Tzitqueno, Shalom, Shammah, todos esses nomes. Mas um nome dado aos homens para salvação foi o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus requer para o batismo de salvação um nome, ele diz que seria em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então vamos entender essa questão, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui em Efésios capítulo 4, verso 4 também. Acompanhe comigo. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós temos um batismo em Atos 2, em Atos 2, em Atos 2, 38. Eu ia falar na sequência, vamos falar de trás para frente. Atos 2, 38 e nós temos Mateus 28, 19. Mas há um só batismo. Lá foi Jesus que mandou, aqui foi Pedro que falou. Não, Jesus mandou ali com seus discípulos e aqui Pedro está batizado com o Espírito Santo e ele está apenas trazendo revelação ao que o Senhor Jesus Cristo disse. E aqui nós entendemos através dos olhos do profeta Paulo, a explicação. Ele disse, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. O qual, quem é esse? O qual? Esse Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então veja que aqui fica fácil de nós compreendermos isso. Um só Deus, o qual é Pai de todos. Ele é por sobre todos. Lá no Velho Testamento, quando Deus estava estabelecendo as leis ali, ali está um Deus sobre todos, criando todas as coisas, estabelecendo as suas leis e sendo sobre todos, dominando sobre todos. A lei de Deus, a própria lei de Deus, ele disse que a alma que pecasse aquela morreria. Ele disse para Adão e Eva que no dia que eles comessem daquela árvore do jardim, um dia desses nós vamos trazer um vídeo sobre essa árvore do jardim, que não é maçã, que não é fruta, mas é algo que nós vamos descobrir quando nós estivermos pregando sobre essa árvore. Mas lá ele disse, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então a própria lei de Deus, a própria palavra de Deus, Satanás, o inimigo pegando isso e trabalhando com o povo de Deus, ao pecar, a lei requer que ela seja punida, que seja cumprida, o povo começou a morrer. O povo morrendo pela lei de Deus, o que que Deus faz? Desde o jardim do Éden, Deus aceita um sacrifício do inocente no lugar do pecador. Só que, o que que se sacrificava? Sacrificava um cordeiro, pomba, touro, bezerros, né? Mas isso aí só apagava, aplacava a ira de Deus, mas não apagava o pecado. Cobre, mas não apaga. Mas tinha que haver alguém que pudesse tirar o pecado. Quem pode tirar uma palavra dada por Deus? Ninguém. O próprio Deus também não tira a sua palavra, mas ele pode cumpri-la. Então veja o que acontece. Deus sobre todos, Deus por todos, então Jeová, o Senhor, Deus sobre todos. Deus por todos, ele se fez Jesus. Deus. Em São João, capítulo 1, nós vemos isso aqui maravilhosamente bem explicado quando nós temos a revelação. Diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que que era Deus? Haja luz, houve luz. Haja separação entre a porção seca e porção molhada. Haja luminares nos céus. Haja, haja. Deus criando todas as coisas através da palavra. Haja. O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, o verbo, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Aí ele vai falar de João e depois do verso 14 ele volta falando do verbo outra vez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, observa isso. Aquele mesmo verbo lá, que criou céus e terra, que criou todas as coisas dentro da terra, ele agora se faz carne e habita entre nós. Quem foi essa carne que habitou entre nós da parte de Deus? o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem para morrer no Calvário, ele é Deus por todos. Só que ainda nos falta Deus em todos, Deus sobre todos, Deus por todos e Deus em todos. O mesmo Deus em três estágios, em três atributos diferentes, em três manifestações para o seu povo diferente. Quando o Senhor Jesus Cristo sai de cena, Jesus Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus. Lá em São João 14, ele faz uma promessa para a igreja, ele dizendo assim, no versículo 16, eu rogarei ao Pai. Ah, está vendo? Está falando com alguém. Ele vos dará outro consolador, porque Jesus era o consolador deles ali, para que fique convosco para sempre. Quem é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem habitava com eles, que era o Espírito de verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava mostrando-o como aquele verbo que se fez carne e habitava com eles. Mas esse Espírito de verdade estaria neles. Então, essa promessa, ela vai ser cumprida lá em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, ali era o Senhor Jesus Cristo retornando para habitar agora, não com eles, mas para habitar neles. Então, aí nós vemos Deus sobre todos, Deus por todos, Jesus morrendo no Calvário, e Deus em todos, o Espírito Santo batizando aquelas pessoas ali. Por que em todos? Porque Pedro, lá depois, no verso 49, no verso 37 de Atos 2, eles perguntam, Varões, irmãos, como é que nós fazemos para receber? Pedro disse no verso 38, Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, esse é Deus em todos, Deus sobre todos, Deus por todos, e Deus em todos. Um só Deus, Jesus Cristo, porque esse é o nome que toda família no céu e na terra recebe, esse é o nome pelo qual se deve ser salvo, esse é o nome pelo qual se deve pregar o arrependimento dos pecados, o batismo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele é o mesmo verbo, ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, mas voltou para ser Deus em nós. Para quê? Aquele sangue lá dos animais, ele só cobria o pecado, mas ele não apagava. O que é apagar o pecado? É tirar do homem o desejo para pecar. Quando Jesus Cristo morre, ele não é como aquele cordeiro que só morre, ele pode morrer e a natureza dele pode voltar para dentro do pecador arrependido. É o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo, a natureza de Deus vem morar dentro de nós, Deus em nós. Nosso próximo vídeo nós daremos continuidade aqui. E se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo, inscreva aí no nosso canal, aperte o sino, porque todos os vídeos que nós fizemos vai chegar de primeira mão aí no seu aparelho. E você, se gostou, pode compartilhar também com um amigo, um irmão, um parente. Olha, vamos assistir aqueles vídeos, porque está falando de chaves bíblicas que nos levarão à salvação e à salvação à vida eterna. Deus abençoe a todos. Nós queremos que você esteja no canal também. Para quê? Nós compartilhamos os vídeos dos nossos cultos. Cultue conosco, cante conosco, adore conosco. Nós compartilhamos vídeos de apresentação dos nossos hinos, os nossos louvores apresentados pelos irmãos aqui. E textos, vídeos, orações, ajuda. E eu creio que você será muito bem, muito abençoado, estando cultuando conosco. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.